É, finalmente saíram boas notícias sobre os novos lançamentos que estão chegando. Por mais que a Netflix nas últimas semanas tenha vacilado bastante com o lançamento de alguns animes, ela se redimiu e confirmou o lançamento de séries muito esperadas. Dentro desses nove lançamentos confirmados, eles estão em novos episódios de One Piece Live Action, que foi o maior sucesso que a Netflix já teve em sua plataforma. Também foi confirmado o lançamento do live action de Avatar A Lenda de Aang, então se você curte nostalgia, sem dúvidas vai gostar desse lançamento. E para quem gosta de LOL, saiu uma ótima notícia. A série Arcane, que adapta a história dos personagens do LOL em forma de animação, receberá uma nova temporada. São realmente muitas novidades que estão chegando. Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te explicar com detalhes cada um desses lançamentos. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos, novidades sobre animes e séries. Então se você não quer perder nada, já ativa logo o sininho das notificações. Eu sou o Enan, e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas então, vamos para o vídeo. E bem, para quem está por fora e ainda não entendeu nada do que está acontecendo, algumas vezes durante o ano, a Netflix anuncia todas as séries que receberão uma nova temporada, ou uma nova leva de episódios. E dessa vez, a Netflix anunciou uma lista com 38 novos lançamentos confirmados. Mas como esse é um canal geek, eu apenas irei comentar sobre alguns lançamentos. E eu vou começar falando sobre o primeiro, e talvez também um lançamento confirmado mais importante dessa lista, que é o live action de One Piece. Não é surpresa para ninguém que a receita do sucesso da Netflix nos últimos anos tem sido o universo de One Piece. Tanto o anime quanto o live action, sempre que novos episódios são lançados, a Netflix simplesmente tem um gigantesco aumento no número de assinantes. E lembrando, o live action de One Piece foi o maior lançamento da história da Netflix, superando qualquer outro lançamento que você imaginar. E é claro que diante de todo esse sucesso, a Netflix não iria perder tempo, e dito e feito, pois ela confirmou a chegada de novos episódios. Porém, temos uma grande dúvida nesse anúncio, pois nele, é dito que One Piece receberá novos episódios. Não foi dito que a série receberá uma segunda temporada. E isso trouxe uma grande dúvida para os fãs da obra. Afinal, o live action de One Piece receberá novos episódios para sua primeira temporada, ou será lançado uma segunda temporada para a série? Essa dúvida ainda não foi respondida pela Netflix. Na verdade, eu acho que até o momento nem eles sabem essa resposta. Mas assim que essa dúvida for respondida, eu trarei um vídeo aqui avisando. No entanto, mesmo com essa dúvida no ar, uma coisa é certa. Os novos episódios do live action de One Piece irão adaptar a saga completa de Alabasta. E para quem já conhece a história do anime, é bem provável que esses novos episódios superam os episódios da primeira temporada. Porque realmente, a história de Alabasta é praticamente um filme de cinema. E continuando com os relançamentos, há um tempo atrás foi confirmada a chegada da série live action de Avatar, A Lenda de Aang. E desde que a série foi anunciada, o público já ficou extremamente hypado, até porque Avatar é uma série muito amada. Pois ela faz parte da infância de muita gente. E nessas últimas semanas, foi divulgado algumas imagens da série. E elas estão simplesmente espetaculares. A primeira imagem é a do Senhor do Fogo, Ozai, segurando um pergaminho. E aqui podemos ver o quão caprichado estão as vestimentas dele. Realmente, muito parecido com o Ozai original. E a segunda imagem mostra o Zuko e a Azula. Na parte de cima, podemos ver o Zuko em uma posição meio que pensativa. E ao seu fundo, tem algo que impressiona bastante. Que é a perfeição do cenário feito pelos produtores. Cada detalhe está extremamente bem feito. E muito parecido com o original. Eu fico muito feliz com tudo isso. Pois realmente, mostra que os produtores estão fazendo de tudo. Para trazer um ótimo live action para os fãs. E na última imagem divulgada, podemos ver o Tio Iron e o Comodante Zhao. Na foto do Iron, não tem nada de mais. O alto nível de qualidade permanece o mesmo. E na imagem do Zhao, podemos ver pela primeira vez, a caracterização dos soldados da Nação do Fogo. E por mais que eles estejam um pouco desfocados por causa da imagem. Já dá para ter noção de que os trajes deles, também ficaram extremamente excelentes. E eu digo que na série, os soldados da Nação do Fogo ainda parecem mais intimidadores. Pois se formos comparar com a animação. É visível que na série, eles deixaram a armadura dos soldados bem mais escura. Algo muito mais dark. E por causa disso, o traje parece ser bem mais sombrio. E outra série também muito aguardada, é a série Arkane. Que mesmo tendo apenas uma temporada, já possui uma grande legião de fãs. E é claro que isso se deve muito por causa do jogo League of Legends. Que é onde passa a história de Arkane. E depois de tanta espera, a Netflix confirmou que a série terá sua segunda temporada. Até o momento, não foi confirmado o que essa nova temporada vai abordar em sua história. Muitos fãs já estão pedindo para eles adaptarem a história de Noxus contra Demacia. Que é sem dúvidas, a melhor rivalidade da história do LoL. Particularmente, eu espero muito que isso aconteça. Como um bom jogador de LoL que eu sou. Eu fico muito feliz de ver a história do jogo sendo adaptada. Então quanto mais países e personagens do LoL aparecerem na série, melhor. Inclusive, se você joga LoL, comenta o seu link aqui embaixo que eu te chamo para jogar uma partidinha. Como eu disse no início do vídeo, aqui eu seria falar sobre alguns lançamentos. Essa é a lista completa com todas as séries que irão receber novos episódios e novas temporadas. As datas para todos esses lançamentos ainda não foram divulgadas. Mas uma coisa é certa. A grande maioria desses lançamentos só irão chegar em 2024. Assim que as datas certas de lançamentos que eu citei aqui no vídeo foram divulgadas. Eu irei postar aqui avisando. Então fique esperto e não perde nenhum vídeo aqui do canal. Mas agora eu quero saber de você. O que achou de todos esses lançamentos? Qual você está mais ansioso? É o One Piece? É a Arcane? É o Live Action de Avatar? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar todo esse vídeo como esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim você fica por dentro de tudo. Ainda mais é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá! E aí E aí E aí Vamos lá.